Fala aí pessoal, tudo jóia? Bom, o último ou penúltimo vídeo que eu fiz foi sobre um unboxing do AirPods da Apple e eu tinha falado no final do vídeo que depois de um tempo assim, conforme a minha experiência conforme eu fosse tendo mais experiência com os novos foninhos eu acabaria fazendo outro vídeo pra contar melhor essa história Bom, acabou que essa história não acabou tão bem apesar de muitos me considerarem um Apple fag e eu admito que eu sou um pouco fanboy mas enfim, eu me identifico com a filosofia da empresa e com os produtos também mas quando a gente tem que ser justo, a gente tem que ser justo, não é mesmo? O que aconteceu foi o seguinte o AirPods é muito bom, é sensacional mas ele tem dois problemas da minha opinião o primeiro é um problema que eu particularmente não gostei que é ele não ter o volume, os botões de volume você tem que pedir pra Siri, o que é ridículo ou então você tem que pegar o seu celular pra poder mudar não é o fim do mundo, até porque você não precisa nem tirar o celular do bolso você pode simplesmente apertar os botões de volume e beleza, resolve não é um problema tão grave, mas me irrita um pouco o segundo problema, esse sim é grave e esse sim foi o motivo pelo qual eu devolvi e pedi o refund, né? como é que chama esse negócio? eu esqueci o termo, mas enfim, eu pedi a grana de volta é um bug que a Apple não reconheceu oficialmente ainda mas que eu vi em vários sites inclusive no próprio Mac Magazine tem um post falando sobre esse problema que é, ele fica desconectando o Bluetooth fica desconectando então você tá lá e aparentemente acontece mais em casos de quando você tá numa ligação como eu uso bastante WhatsApp e tenho mania de ficar mandando áudio mandando e recebendo bastante áudio de alguns amigos acaba que foi um bom lugar assim pra poder testar e eu notei que várias vezes enquanto eu tava gravando o áudio ele fazia aquele barulhinho que você sabe já que perdeu conexão e aí você olhava no celular e ele mostrava que realmente desconectou bom, aparentemente esse problema só acontece no iPhone 6S e ele fica um pouco pior quando você usa um Apple Watch junto que é justamente o cenário no qual eu tava utilizando um iPhone 6S com Watch com AirPods eu falei com alguns amigos que também compraram AirPods eles falaram que tá excelente não desconecta então esse problema é bem específico mesmo pra quem tem o 6S e mesmo assim não é todo mundo então eu fui o azarado aí de qualquer forma se você tem esse aparelho eu recomendo você pensar duas vezes ou fazer igual eu fiz pega, testa se não der certo você devolve ou ainda esperar sair algum update tem um iOS acho que o 10.3 agora tá em beta então ele possivelmente vai corrigir isso ou não não dá pra gente saber ou ainda um possível update de firmware do próprio AirPods mas é o tipo de coisa que não dá pra gente prever então eu não tive saco de ficar esperando e na verdade eu não fui devolver assim de cara a primeira coisa que eu fiz foi ir na loja até então eu não tava ciente que era um problema tão comum assim entre pessoas que tem um iPhone 6S e usam junto com um Apple Watch e tudo mais então eu levei na loja tava com medo de chegar lá e ficar difícil de demonstrar porque não acontece o tempo todo e surpreendentemente aconteceu na frente da atendente da Genius que é como eles chamam e aconteceu na frente dela então foi muito fácil solicitar uma troca porque ela viu acontecendo em muito pouco tempo eu tirei assim comecei a conectar liguei uma música e tal e desconectou bom ela me deu um novo fechado na caixa lacrado novinho zerado e beleza eu saí de lá feliz da vida achando que o meu problema tinha sido resolvido porém alguns minutos depois que eu saí da loja o problema voltou a acontecer eu comecei a pesquisar se tinha alguma solução eu achei em alguns sites falando de algumas gambiarras que você pode fazer uma delas é desligar o microfone dos dois lados porque ele tem microfone dos dois foninhos você pode setar ele só para o lado esquerdo só para o lado direito ou para ambos e por padrão ele vem configurado em ambos o que eu fiz foi setar só para o lado direito não ia ser um problema para mim mas não resolveu aí a segunda dica que eles davam era você desativar lá no menu do iPhone tem um você vai lá em ajustes bluetooth vai no AirPods tem algumas opções e uma dessas opções era desativar esse recurso automático de quando você tira ele da orelha ele já pausa a música como eu já não estava usando muito isso também não me importava quer dizer até usava né mas enfim é melhor não ter aquilo do que ficar desconectando então o que eu fiz foi desativar aquilo lá para ver se resolvia mas infelizmente não resolveu bom final da história vocês já sabem eu voltei na loja pedi devolução eles fizeram devolução então bom é isso o vídeo era só para contar o que aconteceu dessa história e não acharia justo ter feito vídeo de unboxing falando super bem e não ter contado para vocês que a história infelizmente não acabou com bem quanto eu gostaria só queria contar para vocês o que aconteceu para ser justo não é mesmo? caso você esteja usando esse vídeo para ver se vale a pena para você ou não está aí uma coisa para se pensar tá joia? então é isso até mais galera te vejo no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.